Pois é, meus amigos, quem acompanha o canal já tem um tempo sabe que nós estamos cobrindo muita parte dos lançamentos que tá acontecendo na Índia, no Brasil, né, por assim dizer, uma troca ali de colante, de cor e tudo mais, mas na Índia, parece que tá pipocando mais um modelo por lá. Recentemente, vocês sabem que a Bajaj trouxe a maior pulsar de todos os tempos, a RNS, né, NS400, ou seja, a NS400Z, uma moto com a mesma base da Dominar 400, meus amigos, né, é mesmo, motor, tudo ali, só que ela veio com apetrechos mais aprimorados, né, com acelerador eletrônico, cheio das coiseiras ali, que deixou a moto bem mais atualizada, mas agora parece, parece não, né, parece que não, o Rush Lane, um portal muito renomado lá na Índia, trouxe uma nova revelação de um novo modelo sendo projetado em cima dessa plataforma também, e eu vou trazer aqui pra vocês tudo que tá sendo falado lá na Índia, beleza? Então eu já te peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, agora são exatamente 5h30 da manhã, eu tô aqui gravando vídeo pra você, então, por gentileza, deixa um like aí e comenta o que você acha dessa movimentação da Bajaj no mercado externo e com toda certeza pintará aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde, né? Sabemos que aqui no Brasil a Bajaj terá um polo industrial, terá não, já tenho, eu tenho informação que já tá funcionando, mas é a única fábrica da Bajaj fora da Índia, meus amigos, olha só, na América Latina, hein, Brasilzão. Então comenta aí o que vocês acham, beleza? Lembrando que se você precisa de um seguro, corre, tô sentando aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bom, meus amigos, cá estamos nós e vocês já estão vendo aí na tela de vocês, né? É a nova Bajaj de pulsar RS400 que tá chegando, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é uma renderização, não é imagem oficial ainda, mas geralmente essa renderização da plataforma RS fica muito próximo, tá? Então é uma plataforma que geralmente quando eles começam a se fazer renderização, essa daqui não foge muito da realidade. Vou colocar aí na tela pra vocês verem como que é a NS RS200, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É uma moto basicamente desse jeito e aí depois que a gente viu, né, que a NS400 veio basicamente uma Dominar 200, né? Ela veio ali, né, praticamente ali mudou uma coisinha ou outra, mas tecnicamente é a mesma moto, né? Colocar um motor de 400 cilindros, enfim. E a RS400 será mais ou menos nessa proposta que vocês estão vendo aí da RS200, tá? Que é uma Dominar 200 com carenagem, tá? E essa daqui, eles falam mais, né, que eles veio a nova pulsar NS400Z com preço resistível de R$ 185 mil, pra quem não sabe, a NS400 que acabou de ser lançada, ela veio a preço de dominar R$ 250, né, exatamente. Eles estão cogitando pra ver se esse aí foi um preço de lançamento, não sei o quê, mas dado o sucesso que a moto já tá fazendo na Índia e pela fila de espera que eles estão falando, pode ser que esse preço seja mantido por muito mais tempo. Eu acho que seria mais justo eles deixarem esse valor rolando por muito mais tempo. E aqui no Brasil tem tudo pra essa moto chegar entre R$ 20 mil a R$ 22 mil, R$ 23 mil no máximo, do jeito que ela está lá na Índia precificada, né? Se a gente colocar 100% de impostos, mas aqui é Brasil, né, vamos esperar pra ver como que vai ser, tá? E, Marlon, da onde que você tirou que essa moto tá sendo projetada? Tá aqui mesmo no site, tá bom? Fontes revelam que a maior pulsar terá em breve um irmão na forma de uma pulsar RS400 totalmente carenada. Olha só, o Rushlane foi um dos primeiros canais que saiu com essa informação da NS400Z lá atrás e eu trouxe um vídeo na época falando a respeito. Muita gente duvidou, falou que poderia não dar em nada, mas, cara, se o Rushlane tá falando, eu não duvido, meu irmão, eu não duvido, tá? E a bajagem RS400Z que vocês estão vendo que foi renderizada pelo Pratush, tá? O Pratush, ele é um dos maiores designs da Índia. E, geralmente, ele acerta, né? Ele viajou um pouco na maionese, fazendo com que eu e muitas pessoas aí se frustrassem um pouco à primeira vista aí na NS400. Mas, julgando pelo que eu tô vendo aqui agora, parece muito com os modelos da NS200 que temos no mercado. E essa moto, né, ela vai herdar todas as características e tecnológicas da NS400. Ou seja, é o mesmo motor com uma vela, refrigeração líquida, 40 cavalos, suspensão invertida, tá? E a carenagem de uma moto esportiva. Tem muita gente que é carente aqui no mercado brasileiro quando o segmento é moto esportiva, né? E essa moto tem tudo pra ser muito bonita também, tá? E, porém, eles estão cogitando que essa moto terá uma velocidade maior do que a NS400. É lógico, né? Tem toda uma questão de aerodinâmica e tudo mais. Mas, muitas coisas vão ser mantidas. A balança tradicional, o freio a disco gigantesco na frente, da mesma forma que foi a NS400. O painel totalmente novo também será mantido, com toda certeza, na NS400. RS400, perdão. O possuído de pilotagem vai ser um pouco comprometido por causa que é uma moto esportiva. Então, você pode pensar aí que se você quer comprar uma moto despa pro dia a dia, você vai rachar a lomba, tá, meu amigo? Mas a NS400 será uma moto muito, muito, muito legal. Em expectativa a preço, como a NS400 chegou, né, por 185 mil rupias indianas, eles estão cogitando que essa moto chegue ali por volta de 200 mil rupias indianas, 210. Então, eles estão cogitando que essa moto chegue por esse preço. Afinal de contas, moto carenada é um pouco mais caro mesmo, né? E é isso, tá? A altura do assento, eles estão cogitando que chegam nos 800 milímetros, mas a moto vai ser muito legal. Falando um pouco mais da parte tecnológica dessa moto, já que a gente falou de painel, eles estão cogitando também que essa moto ganha controle totalmente integrado, ou seja, o mesmo controle baseado em Bluetooth que tem na NS400. E pode ser a mesma unidade, né, que foi lançada na moto, porque não tem problema nenhum. Algumas novas informações focadas na pista também, como uns novos modos de pilotagem voltados somente pra essa moto, né, que também, junto no painel, junto com a conectividade, né, Bluetooth virar também a possibilidade de atender chamadas, mensagem, música, navegação passo a passo. Um cronômetro de volta permite que os usuários acompanhem seu desempenho também. Olha que bacana. Então, são todas as informações que eles já estão esperando nessa moto, tá? E sobre o motor foi o que eu disse pra vocês. É o mesmo da Dominion 400 e NS400 também, que vai gerar seus 40 cavalos, 6 marchas e embalagem assistida e deslizante, com 3.5 kg de torque, né, 3.5, 3.6, por aí, tá? E ele também vai ter um controle de tração e aceleração eletrônica. Olha só, vai ser muito bacana. Então, essa moto da Abajaj tem tudo pra ser um regaço também, junto com a NS400Z, que já está sendo um sucesso lá na Índia. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui pra vocês, falando dos recentes lançamentos e os burburinhos que estão acontecendo lá no mercado indiano. A gente sabe que, por causa que aqui no Brasil a Abajaj está querendo fazer fábrica, com toda certeza, essa moto vai pintar aqui no Brasil, tá? E a gente sabe que aqui no Brasil teremos Polo. É a única fábrica da Abajaj fora da Índia. Olha só que responsabilidade, né? Aqui é cooperação própria, meus amigos. Diferente do que é na Colômbia, na Argentina e no Chile, que são empresas, né, que levam, principalmente na Colômbia, que uma empresa, tipo uma JTZ da vida, que leva a Abajaj pra lá. Aqui no Brasil não será assim. Aqui no Brasil será totalmente o oposto. É totalmente o oposto, né? Será, não? É totalmente o oposto, com fábrica agora sendo projetada. E, pelas informações que eu tive, ela já está em operação. Mas ainda não é nada oficial, beleza? Mais uma vez, queria agradecer a sua presença. Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis!